Deu a lógica, a Record venceu com facilidade a Globo na transmissão da final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo. Mas não é só isso não, conseguiu também a maior audiência da emissora em um domingo à tarde, desde o ano 2000. Tudo isso e um balanço completo de como foi o Paulistão na emissora em 2022, você vê a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, a Record conseguiu uma belíssima audiência com a transmissão do jogo entre Palmeiras e São Paulo, vitória por 4 a 0 do Verdão, que se sagrou campeão paulista de 2022. Na transmissão com bola rolando, segundo dados publicados pelo site TV Pop, foram 27 pontos de média e 45% de share, ou seja, para cada 100 televisores ligados naquele momento, 45 estavam sintonizados na Record. Uma belíssima audiência, apenas 5 pontos a menos do que a Globo, a maior emissora do país, conseguiu no ano passado com uma final também entre São Paulo e Palmeiras em um domingo às 4 da tarde. A vitória foi por 27 a 9 contra a Globo, então foi o triplo de audiência que a Record conseguiu. Lembrando aí resultados recentes, a Band com o Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea, por exemplo, fez 28 pontos de média com um jogo que teve prorrogação, ou seja, mais tempo, com mais emoção, com um pico maior de 34 pontos. Hoje a Record chegou também, segundo o TV Pop, a 29. Então, um número bacana, um número legal. É o segundo jogo em audiência envolvendo clubes no Ibope aqui de São Paulo. Interessante esse momento, só agora é que a Globo vai entrar com o Brasileirão e com a Copa do Brasil, e por enquanto o que a gente tem aí no ranking é a Band liderando e a Record em segundo lugar, com 28 e 27 pontos. A Globo para São Paulo mostrou apenas a final da Copinha, que foi um horário de manhã, em dia de semana, não dava para chegar perto disso, e também com a Supercopa, que não envolveu um time paulista, que era o caso de Atlético Mineiro e Flamengo. Esse jogo marcou 18 pontos de média. Segundo o site Teleguiado, é a maior audiência da Record em um domingo à tarde, desde o ano 2000, quando a emissora mostrou um filme que estava pegando naquele momento, era A Febre, que era Anaconda. Naquela ocasião, a Record conseguiu ganhar com 31 pontos de audiência do domingo legal do Gugu com 18, e a Globo ficou em terceiro lugar com o Faustão, marcando 12 pontos. Então imagine, 22 anos depois, a Record consegue dar uma grande audiência de novo em um domingo à tarde, tendo exclusividade da final do Campeonato Paulista. A gente também precisa destacar na final deste domingo que o YouTube, na transmissão do canal oficial aqui, o Paulistão, conseguiu bater 2 milhões de telespectadores ou espectadores simultâneos, o que é um número muito importante, porque esse jogo estava sendo transmitido por todos os detentores de direitos de transmissão do Paulistão. Para começar, a Record em TV aberta para todo o Brasil, o que facilitou o acesso gratuito à transmissão e tem menos delay do que assistir pela internet. Mesmo assim, foram 2 milhões de pessoas de pico e uma audiência muito legal o tempo todo. Voltando a falar um pouco da Record, só para destacar, a liderança contra a Globo foi alcançada pelo menos 16 minutos antes de começar o jogo, repetindo mais ou menos o que o SBT fez na transmissão da Libertadores na final entre Palmeiras e Flamengo em novembro do ano passado. A gente, infelizmente, não tem acesso a dados ainda do Premier, que não está no tempo real do Ibope, HBO Max e Estádio TNT Sports só divulgam se a Warner Media quiser, o Paulistão play a mesma coisa, mas nós vamos aguardar, porque a gente quer saber qual foi o alcance total dessa final do Campeonato Paulista. Vamos ver então o balanço de como foi o Paulistão na Record no Ibope de São Paulo. Foram 11,3 pontos de média em 16 partidas transmitidas, e aqui um ponto importante para a gente destacar. No ano passado, a Globo conseguiu uma média de 20,4 pontos em São Paulo, mas transmitiu apenas oito jogos em TV aberta. Basicamente, a Globo mostrou apenas o que quis, porque ela era dona total do campeonato. Se ela quisesse mostrar 16 jogos como a Record fez, ela poderia, mas foi uma escolha dela mostrar apenas oito, não só por causa da paralisação da pandemia que rolou, mas nos últimos anos a emissora carioca já vinha tirando transmissões. Ou seja, o Paulistão já estava perdendo aos poucos essa exposição na maior emissora do país, agora consegue uma audiência que é um pouco mais da metade na Globo, mas aparecendo 16 vezes e não apenas oito. A maior audiência do Paulistão, claro, foi com a final entre Palmeiras e São Paulo neste domingo, vitória do Verdão por 4 a 0. E a menor no arredondado foram os sete pontos de Palmeiras 3, Ponte Preta 0, no dia 26 de janeiro, às 9h35. Era uma quarta-feira na primeira rodada da competição, embora fosse a segunda transmissão. A estreia, de fato, tinha sido com o jogo antecipado entre Novo Horizontino e Palmeiras. E falando em clubes, vamos ver como ficaram as médias por clubes grandes que jogaram o Campeonato Paulista na Record, como você vê aí no quadro a partir de agora. O São Paulo foi quem teve a maior média de audiência da competição, com 15,5, 15 pontos e meio em seis jogos transmitidos. Na sequência, vem o Corinthians com 13 pontos de média em quatro transmissões. O Palmeiras, campeão paulista, teve 12,3 pontos de média com sete transmissões. E o Santos ficou com 8,8 e quatro jogos transmitidos. O Santos teve dois clássicos transmitidos na fase de grupos da competição, mas ele não avançou mais. Ele foi eliminado na primeira fase, não disputou mata-mata. Então, isso ajuda também a derrubar os índices de Ibope, embora a gente não saiba se ele seria transmitido ou não nas quartas e nas semifinais. O São Paulo foi muito impulsionado também por causa da final, como foi no ano passado, mas é bem curioso que cada vez mais a audiência do clube aumenta na TV aberta na comparação com o Corinthians. São situações diferentes, o time está avançando mais que o Corinthians nas competições. A gente não pode simplesmente cravar que o São Paulo dá mais audiência que o Corinthians. Isso não pode acontecer, mas é um time que vem se recuperando bastante. E o Palmeiras segue dando muita audiência em jogos de finais, mas quando vale apenas três pontos, tem um desempenho inferior ao Corinthians e ao São Paulo. É para a gente entender nos próximos tempos essa relação. O futebol, para quem está com saudade da Globo, saudade do Monopólio, como tem gente que fala, volta agora com o Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Eu vou fazer vídeo no canal essa semana ainda, explicando como funcionam as transmissões do Brasileirão, mas já tem vídeo aqui indicando a tabela das cinco primeiras rodadas. E para quem fala que grandes coisas a Record ganhar, porque horas depois a Globo já está na frente de novo. Ou então, quando a Globo ganha com um jogo de futebol, você não fala nada. Primeiro, quando a Globo ganhou com a Supercopa, com uma belíssima audiência no Rio de Janeiro, nós falamos aqui no canal. Segundo, a Globo é a maior emissora do país. Sempre que ela ganhar de alguém, ela está fazendo a sua obrigação. Você lembra mais de uma goleada do Palmeiras contra um time pequeno em um campeonato que não deu em nada, que não foi campeão? Ou lembra de Mirasol 6, Palmeiras 2? Ou lembra do Coritiba ou do Goiás goleando o Palmeiras no começo da década passada? Esses jogos são muito mais lembrados, porque o normal é a maior, é o gigante. Ganhar do que é médio, do que é pequeno. Então, sempre que alguém que tem um menor porte ganhar de um gigante, vai ser muito mais notícia. Na faculdade de jornalismo, a gente aprende da seguinte forma. Se um cachorro morder um homem, isso não é notícia, porque cachorros mordem. Mas se um homem morder um cachorro, isso sim é notícia, porque não é uma coisa que acontece o tempo todo, se eu olha na rua aí, tem um homem correndo atrás de um cachorro para tentar morder ele. Quantas vezes você já viu uma cena e quantas vezes você já viu a outra? A notícia está no que acontece de vez em quando, no que é atípico. E a Record ganhar da Globo com o triplo de audiência é sim atípico. Outra coisa que as pessoas falam também. Ah, mas acabou o jogo, a Globo já está ganhando Soberana de todas as outras. É verdade, mas esse é um canal que fala de mídia esportiva. Se o Fantástico vai ganhar do Domingo Espetacular, se a novela da Globo vai ganhar de Poliana Moça e de Reis, para nós aqui que falamos de mídia esportiva, isso não interessa em nada, em absolutamente nada. Nós falamos de futebol e o nosso interesse está na audiência do futebol. Mesmo porque muita gente falou também que quando os campeonatos saíssem da Globo, eles perderiam toda a audiência. Eles perderam uma parte, e isso é verdade, eu venho falando há quase dois anos aqui no canal. Mas quando ganha, a gente tem que falar também. E é isso, pessoal. Essa semana tem muita coisa para acontecer ainda. Fiquem ligados, esse é o blog da Alain Simon. Aqui você sabe onde seu time joga. Tchau.